Treva esse aí de costa, o popular satanás e o coquinho. Estão fazendo a maior picaretagem que existe. Estão fazendo a maior picaretagem que existe, a maior picaretagem que existe, a maior picaretagem que existe. Estão fazendo a maior picaretagem que existe. Como você vai fazer assim, se você se encontra? Estão fazendo a maior picaretagem que existe. Amém. 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 Hoje é segunda-feira. O Albert está querendo pescar uns lambari. Mas pelo visto só vai levar areia para casa. A água está muito fria aqui no córrego. Salobra. Está pegando lobó. Lambari. O pescador. A bunda do Albert lá. Toda branquela. Agora ele vai dar um mergulho para catar um peixe com a boca. É o Albert Xicrala. Não. Não pode nadar porque a água está muito fria. A água está muito fria. Não. É isso. Não. Olha para cá. Não. 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 Vamos lá. 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 Olha a cobra. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Albert Galinha, o Tion Galinhazinha, tá galando a galinha. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 O porquinho, dentro do coxo, balançando as pernas, daqui a pouco as vacas vem e vai chupar ele, pensando que é sal, olha a cara suja, parece um porco, aquele é o tio dele, o porco maior. Tá com 10 dias de nascido e já brigando. O peão de boiadeiro, direto de Andradina, Albert Chicrala, se prepara para levar uns tombo. Mas ele é o melhor peão de boiadeiro existente aqui na região de Andradina, vai fazer demonstração agora em sua aguinha pequena, a famosa petiça. A famosa petiça. Lá vai o peão de boiadeiro aqui de Andradina, Albert Chicrala, diz que vai ser peão e médico. Mas ele tá com medo danado de cair, olha ele lá. Ele que domou a aguinha para o Marcelo andar aqui. Ela tá meio refugando, mas ele tá dando um jeito de quebrar ela. Não chega muito perto da cerca não, vem. Exporei ela. Segura, peão. Vem pra cá. Vira por outro lado. Vira por outro lado. Vira por outro lado.